Qual o melhor cartão cripto que existe hoje na indústria? Eu uso o cartão cripto há mais de dois anos e quero compartilhar com vocês aqui dentro as principais opções que nós temos no mercado, aquilo que faz mais sentido para você como investidor utilizar, afinal de contas, criptomoedas acaba facilitando bastante o acesso a um dinheiro sem fronteiras, então para onde você for no mundo dá para usar suas criptos para fazer pagamentos, mas é claro que existem ali alternativas mais ou menos vantajosas, eu quero justamente tratar disso aqui com vocês e fiz inclusive um comparativo, é claro esse conteúdo aqui deu um trabalho para fazer, tem toda a experiência que eu estou compartilhando aqui com vocês então se puder, deixa o seu like nesse vídeo porque dessa forma ele vai atingir mais pessoas e caso não esteja inscrito no canal aproveita para se inscrever também. Então galera, eu estou comparando aqui os três principais cartões que nós temos aí na atualidade do mercado, filtrar por corretoras centralizadas que emitem esses cartões porque tem algumas corretoras descentralizadas que emitem cartões, só que algumas pessoas já tiveram problemas, perderam ali os seus saldos e não tem muito a quem recorrer, então eu prefiro ser um pouco mais cauteloso nisso e eu quero compartilhar com vocês, então quero compartilhar aqui sobre a Crypto.com, sobre o Bitbank e sobre a Bybit, são três cartões aí que eu particularmente já utilizei dentro da indústria, são os principais e quero compartilhar com vocês os principais pontos, são seis pontos de análise aqui que eu quero trazer para vocês. Primeiro deles, você consegue ter um cashback cripto ao utilizar cartões cripto, cada um vai ali a sua maneira, nós temos aqui o da Crypto.com que você consegue ter de zero, então o cartão básico que você não paga nada, você não tem nada de cashback, você pode ter um cashback ali que ele vai sendo acrescido à medida que você vai galgando ali níveis de cartão e você pode chegar até 5%, tá? Tem inclusive aqui o site deles que eu quero compartilhar com vocês, que dá para, enfim, ver tudo isso daqui, né? Então o cartão básico deles, que é esse Midnight Blue aqui, não tem nada, tem esse Ruby aqui que foi o que eu peguei inclusive em 2022 que está aqui, ó, ele te dá 1% de cashback, só que você tem que travar, né? Para emitir esse cartão você tem que travar 2.500 reais no token CRO, que é o token nativo da rede, da blockchain, né? Da Crypto.com. Então travar um token nativo de uma rede como a da Crypto.com é um pouco complicado, né? Porque só nisso daqui eu perdi mais de 70% do valor investido, né? Que eu coloquei para travar, porque quando eu travei era 2022, o mercado estava lá em cima e aí se o mercado cai, você fica travado com esses tokens, né? E ele dava ali 1% de cashback. E aí você pode, enfim, ter até 5% de cashback, mas para ter 5% de cashback você vai ter que colocar 2 milhões e meio no token CRO. Eu não tenho culhão disso daqui, não. Mas enfim, é uma opção em termos aí de cashback, tá? Tem aqui o da Pitbank, então você começa ali com 1% de cashback, que você escolhe ali a criptomoeda que você quer receber o cashback e é dependendo de utilização e indicações, você pode chegar a 10% de cashback, beleza? Tem aqui uma terceira opção, né? Que é o da Bybit, que ele tem o maior cashback dentre todos, né? Ele já parte ali de 2% de cashback e ia depender do seu nível, né? Dentro da Bybit, nível VIP, seja volume de negociação, seja quantidade de recursos que você tem lá dentro, você pode chegar a 10%, tá bom? Outro fator, galera, que é importante é a emissão de cartão físico, tá? Porque alguns lugares, como Estados Unidos, por exemplo, tem muitos lugares, né? O Walmart, por exemplo, que só com cartão físico você faz compra. Com cartão virtual você não conhece. Assim, mais de 90% dos lugares aceitam cartão virtual e funciona super bem. Paga ali por aproximação, Apple Pay ou Samsung Pay e vai funcionar. Só que tem alguns lugares que você precisa do cartão físico. E aí você tem o cartão físico da Crypto.com que você tem que pagar por ele. Tem o da Bitbank, né? Que você tem que pagar também. É um pouco mais, né? Do que o da Crypto.com. Se você fizer algumas tarefas ali, você pode ter ele gratuito, mas via de regra, né? Pra solicitar, ele é pago. E tem o da Bybit, né? Que ele é gratuito. Então a emissão do cartão físico que você receber na sua casa, né? Assim como esse cartão que eu tenho aqui, ele é gratuito, né? E acaba sendo interessante porque às vezes você tá em outro país e você quer eventualmente fazer um saque, né? Você tem no cartão físico, você consegue ir num ATM e fazer um saque, tá bom? Tem outro ponto, galera, que é o IOF. Então, como o cartão da Crypto.com e o da Bitbank, eles são emitidos aqui no Brasil, eles têm o IOF pra compras internacionais de R$4,38, além do próprio spread que você pode ter do ativo, né? Então, quando você pensa no cartão da Crypto.com e Bitbank, você vai ter que transformar ali uma Stablecoin, um SDT, por exemplo, você vai ter que transformar em real, em BRL, pra fazer as compras. Então, tem um spread disso, que na Crypto.com é absurdo, tanto que eu tenho esse cartão e aqui eu nem uso mais. E na Bybit, o que você tem? Você usa diretamente o SDT, porque ele é um cartão internacional, de débito internacional. Então, você não paga IOF. Então, o cartão da Crypto.com e da Bitbank, que você paga um IOF de R$4,38. O da Bybit, você não paga nada de IOF. Então, isso facilita bastante. É só você ter ali o SDT nele que você vai conseguir fazer as transações, tá? Você não precisa trocar o SDT pra reais, né? Que seria BRL, pra depois fazer a transação e ainda pagar IOF. Isso não acontece. Outro ponto importante, galera, é limite de transação, né? Porque às vezes você tá numa viagem internacional, você vai fazer mais compras, tá de férias, enfim. Você precisa gastar um pouco mais, você vai pagar um hotel mais caro, N coisas podem acontecer. Quando você vai aqui pro cartão da Crypto.com e da Bitbank, eles têm um limite de transação diário de R$500. Quando você vai pro cartão da Bybit, você tem um limite diário de R$2.500, que é um limite bem maior, tá? É legal também você olhar pra limites mensais, limites anuais, mas dentre os limites que têm disponíveis, o da Bybit consegue ser o maior entre todos, né? Justamente porque ele é um cartão de débito internacional, diferente dos outros dois, que eles são de considerado crédito à vista, né? Mas eles são feitos aqui no Brasil, né? Então a localização deles, né? Até que é um ponto, é Brasil. Diferente da Bybit, que acaba sendo offshore, tá? E aí tem um outro ponto também que é bem interessante, que é o fator rendimento. Então assim, muitas das vezes você vai deixar criptomoedas alocadas para que elas sejam destinadas para os gastos que você vai ter com o seu cartão. E dentro da Bybit você consegue, por exemplo, ter uma opção do Auto Compound, ou seja, o dinheiro que você deixa direcionado ali ao cartão, ele vai rendendo ali mais de 7% ao ano, atualmente. Enquanto os outros players, ele não tem essa opção de rendimento, né? Você pode eventualmente ter um cashback ali em criptomeda, como o caso da Bitbank, mas você não vai ter um rendimento ali do dinheiro que você deixa alocado para usar no cartão, tá? Então o da Bybit, assim como todos os outros, você tem que ter saldo em conta para que você possa efetivamente fazer as compras, né? Por mais que cripto.com e Bitbank, eles são considerados ali crédito à vista, você precisa ter o saldo ali para fazer as compras e o da Bybit é a mesma coisa, só que o da Bybit que é interessante que você se mantém em USDT, você se mantém em dólar, enquanto cripto.com e Bitbank, se em algum momento para fazer a transação, vai ter que estar em BRL, tá? Então tem aqui o site para que vocês possam ver, né? De todos eles, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês possam, enfim, conhecer as possibilidades, seja da Bitbank, seja aqui o da cripto.com, que enfim, eu já utilizei e tenho ele aqui emitido inclusive e mostrei para vocês que, enfim, para mim não foi algo que funcionou bem, acho que o spread que eles cobram é muito caro, cashback é muito pouco, né? 1% para eu deixar R$2.500 travados, não faz sentido e das opções para mim o que mais faz sentido é o cartão da Bybit, que inclusive galera, eles estão chegando aqui no Brasil, né? Com esse cartão, eu tenho ele já há um tempo, justamente por ser parceiro aí da Bybit desde 2022 e eles estão com uma condição bem legal para que você deposite, né? Você migrando ali R$100 para o seu, para a sua conta, né? Do cartão da Bybit, você consegue ganhar ali R$150 no cartão, né? Você vai ter esse cashback, então gastando ali R$100, né? Fazendo uma transferência e fazendo ali uma compra de no mínimo R$30, você já vai ter e receber aqui R$150 no seu cartão para você usar e no link que está aqui na descrição, se você utilizar ele para fazer esse cadastro aí, não tem nenhum custo, né? Para você emitir cartão ou algo do gênero, usando esse link você vai conseguir mais R$10, tá? Então é super simples, é só ter uma conta ali na Bybit, você vai ter que fazer ali o seu QIC, mandar sua documentação, que é super básica, seja passaporte, seja carteira de habilitação, seja RG, é muito simples, vai depositar o equivalente a R$100 em Pix ou cripto, né? Na sua funding account, que é a conta que você vai ali utilizar para o cartão, e aí, gastando com o cartão da Bybit, no mínimo R$30, você vai desbloquear R$150 em bônus, além dos R$10 utilizando aqui o que eu já falei para vocês, isso é válido tanto para novos usuários, como também para usuários existentes, tá? Na estrutura da Bybit, então você consegue, né? Ter a emissão e entrega do cartão gratuita, o cartão físico, mas assim que você já habilita ali o seu cartão, você vai ter o virtual para utilizar, não tem taxa mensal ou anual, tem 2% de cashback que inicia, né? Em USDT, tem os rendimentos ali automáticos dos USDTs, né? Das stablecoins que você deixa ali dentro da estrutura da Bybit, isso tem o cartão virtual instantâneo, tanto para você usar para compras online, como também para já habilitar ali no Apple Pay e Samsung Pay, tá bom? Então, galera, uso há bastante tempo, né? Quis trazer para vocês aqui esse comparativo dentre os cartões criptos, né? O que eu mais utilizo hoje, né? E é o da Bybit, já usei nos Estados Unidos, já usei na Europa, já usei na Islândia, já usei no Senegal, já usei na Ásia, em todo lugar do mundo esse cartão aqui funciona, bandeira Mastercard, vai super bem para quem quiser ter um cartão como esse, para que você possa usar os lucros aí da sua cripto, os lucros que tem no DeFi, por exemplo, para seus gastos, pode usar aqui o cartão da Bybit que eu uso há bastante tempo, funciona super bem, o link está aqui na descrição, beleza? Agora me conta aí, qual cartão cripto você usa e você mais curte? Me deixe saber aqui embaixo o porquê e, claro, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e... tamo junto!